Oi galerinha, aqui quem fala é o Bidu e estamos de volta com mais um vídeo de Roblox aqui no canal Roblinx Gamer. E olha pessoal, essa historinha, este vídeo está imperdível, tem um ensinamento profundo, muito importante para a minha vida, para a sua vida, para os nossos pais também. Viu galera? Não perca, está imperdível. Mas olha, antes de começar o nosso vídeo, já desce aqui, vai correndo aqui embaixo rapidamente, já deixa aquele like do tamanho do mundo. Se você não é inscrito e está chegando agora no nosso canal, se inscreva rapidamente e não esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, que olha, vem muito, mas muito vídeo legal com ensinamentos bacanas, então você tem que dar aquela curtida aí e ativar o sininho para você não perder nenhum lance. Valeu galera, vamos lá para o vídeo então que está imperdível, bora! Bidu, estou indo ao mercado, fica quietinho aí, hein? Mamãe, mamãe! Que foi Bidu? É, traz todinho para mim, hum, todinho é uma delícia! Pode deixar, mas se comportem menino, e não vai sair de casa antes da mamãe chegar. Tá bom mãe! Oi Bidu, vamos brincar? Oba, só se for agora! Bidu, tá bem legal brincando aqui com você, mas só que eu tô com uma fome... Verdade! Ó, temos que aproveitar nossas férias, né Lari? Para brincar, se divertir, coisa e tal e... Opa! Você disse fome? Ai, 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 minha barriga tá parecendo uma orquestra desnutrida! Oi quê? Oxi, que história é essa de orquestra? É Larizinha, orquestra né? É, porque minha barriga tá roncando de fome! Nossa Bidu, a coisa tá feia, hein? Mas vamos comer logo! Ei, simbora Lari! Ops! Vamos logo pra lanchonete! Hum, que delícia esse lanchinho! Lari! Lari! Mas que desespero é esse Bidu? Parece que vi um fantasma! Minha nossa! A mamãe vai me matar! O que você aprontou dessa vez, hein Bidu? É que eu... 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 Fala logo, Bidu! Você tá me assustando! A minha mãe tinha mandado eu fazer uma coisinha! Coisinha? Que tipo de coisinha? Volta pra sua casa! Aí você faz! Voltar pra casa? Qual coisinha sua mãe mandou fazer, hein Bidu? Até parece que você não tá querendo voltar pra casa! Eu, hein? Não quero voltar pra casa, porque na verdade... Não era nem pra eu ter saído de casa! A mamãe deve tá me esperando com uma cinta na mão desse tamanho! Ou será um chinelo? Uma varinha? Ou será que ela vai esconder meu celular pra sempre? Não acredito que você desobedeceu sua mãe, Bidu! Você devia ter me falado que não podia sair de casa! Que coisa feia, Bidu! Vamos voltar pra sua casa agora! Mas agora? Agorinha? Nesse momento? Sim! Agora mesmo! Ah não, Larizinha! Podemos ficar aqui só mais um pouquinho? Assim, ó... Tipo umas três horinhas só? Três horinhas? Pouquinho? Pidu, para de fugir! Você aprontou! E agora tem que encarar sua mãe de um jeito ou de outro! Bora! Bora pra sua casa! Já! Já! Oi, mamãe! Eu posso saber onde o senhor estava? É que é a Lari! Pode parar! Nada de colocar a culpa nos outros! Agora me fale, por que você saiu de casa sem a minha permissão? E sem eu sequer saber pra onde o senhorzinho foi! Eu fiquei brincando e saí de casa porque estava com fome de tanto brincar! Haha! Então o senhor receberá o castigo que merece por ter me desobedecido! Castigo? Ah, nossa! Castigo não! Me desculpa, mamãe! Desculpo sim! Mas isso não vai retirar o seu castigo! Quem desobedece os pais ou aquela pessoa que cuida de você está agindo muito mal! E o pior é que as consequências dessa atitude podem ser as piores possíveis! Não entendi, mamãe! Bidu já teve criança que desobedeceu ordens dos adultos e quase morreu por causa disso! Ou seja, sofreu algum acidente ou passou por alguma situação perigosa! E aí nem dava pra pedir ajuda, porque os adultos não sabiam onde a criança estava, né? Isso mesmo, Lari! Tem criança que fala que vai brincar na rua, mesmo o adulto falando que é perigoso, e aí ela se afasta da casa onde mora e o pior pode acontecer! Ela pode ser atropelada, igual aconteceu com o Juninho, né mamãe? E isso! Ou então até ser sequestrada, pois hoje em dia há muitas pessoas que querem fazer mal para as crianças e para os adolescentes também! Agora eu me lembrei da Aninha, a minha prima de 14 anos! Ela teve um crush que ela só conhecia pelas redes sociais e ele marcou um encontro com ela! E ela pensou que fosse alguém da idade dela, mas era um adulto que mentiu para ela, pois a foto que ele tinha no perfil não era a dele de verdade, ele se fez passar por outra pessoa! E ainda bem que ela tinha contado para o seu papai sobre esse encontro, né? Graças a Deus! E foi por isso que o pior não aconteceu com ela! Eu já vi na TV sobre um menino que ficou brincando até tarde na rua, Aí veio um homem que deu muitos doces para ele e levou ele embora! Por isso, não devemos conversar com pessoas estranhas, que se aproximam da gente oferecendo as coisas, fingindo ser bonzinho! Ou que ficam falando coisas estranhas na internet e pedem para a gente não contar para os nossos pais ou responsáveis! Isso mesmo, Lari! E por isso é importante que os pais ou responsáveis sempre estejam atentos às redes sociais dos seus filhos! E isso não é invasão de privacidade, mas é um cuidado que eles têm por nós! Nossa, mamãe! Obrigadinho por ter essa conversa comigo! Às vezes a gente acha que o adulto é chato por não deixar a gente fazer certas coisas! E aí faz o contrário, só para desafiar ou mostrar que não precisa obedecer, não é mesmo, Sr. Bidu? É, mamãe! Mas eu aprendi a lição! Os adultos já passaram pela fase que nós estamos e quando proíbe alguma coisa, é sempre para o nosso bem! Galerinha, não importa se você é criança ou adolescente, obedeça seus responsáveis sempre, tá bom? Pois fazendo isso, você vai agradar a Deus e vai estar bem na vida! Pensem nisso! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti